Seja forte ou fraquinho, com ou sem açúcar, convenhamos que um cafezinho assim, pronto na xícara, com esse aroma, é uma ótima companhia quando nós precisamos daquela pausa no dia a dia, na correria. Mas olha, para chegar nesse resultado, o café passa por um longo processo e também por várias mãos. Por isso, na semana em que se comemora o Dia Nacional do Café, em 24 de maio, nós te convidamos a embarcar com a gente na história dessa bebida que é tão típica aqui no Brasil e também em vários lugares do mundo. Bora com a gente? O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo e o Brasil tem parte nessa história. Isso porque o país é o maior produtor e exportador do grão, posto que detém há mais de 150 anos. De cada três xícaras consumidas no mundo, uma é brasileira. Nós somos o maior produtor mundial, maior exportador e segundo maior consumidor e devemos continuar com essa estatística por muitos anos. O país possui cerca de 300 mil estabelecimentos produtores do grão, em uma área de mais de 2 milhões de hectares. O café também está presente em cinco regiões geográficas. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia e Paraná lideram a produção de café arábica e canefra, grãos produzidos no Brasil. No mundo, o café arábica representa em torno de 60% da produção e o café canefra, robôs e conilon, em torno de 40%. Aqui no Brasil, o café arábica é em torno de 70% e o café canefra em torno de 30% da nossa produção nacional. Mas o que torna o café brasileiro tão bom? A explicação está nos esforços contínuos da pesquisa na área. Então, sempre se desenvolveu cultivares de café, que são sementes e grãos que geram bebida de altíssima qualidade. E mais recentemente, a partir de meados dos anos 90, foi criado o Consórcio Brasileiro de Pesquisa de Café, que é aqui coordenado pela Embrapa Café, onde nós trabalhamos, que reúne 46 instituições de pesquisa, ensino e extensão rural. Então, com todo esse esforço de pesquisa, melhoramento genético, a gente tem conseguido manter a nossa qualidade de café e a nossa hegemonia no mundo. A gente produz, em média, em torno de 55 milhões de sacas por ano, em torno de 70% disso daí é café arábica, e em torno de 30%, que dá mais ou menos 15 milhões de sacas, café canefra. E nós exportamos café para mais de 120 países. A exportação do café fortalece também aspectos ambientais e sociais, requisitos indispensáveis para o desenvolvimento do setor, que segundo a estimativa preliminar da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, deve produzir 7,5% a mais do que a safra de 2022. E o café, ele tem um efeito que a gente chama de bienalidade. Num ano par, ele produz mais, num ano ímpar, produz menos, principalmente no café arábica. E esse ano, que foi um ano atípico, porque no ano passado, a despeito de ser um ano de bienalidade alta, teve algumas intercorrências climáticas. Excesso de chuvas em algumas regiões, estiagem. Mas como a área de café é muito grande, e está nas cinco regiões geográficas, eventualmente, uma região é prejudicada e a outra nem tanto, e uma outra até se beneficia. No próximo episódio da nossa série, você vai conhecer as características do grão e do mercado brasileiro de café. A gente te espera. Até lá!